I know you been, I know you been Dancing, dancing, dancing like you f***ing gotta be Tu encaixar na vibe, é som de jungle tu fica à vontade Coixando tu me leves de detalhe Cuoco na sala, nesse momento que o Daniel baby Bebe, macho, uou, 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 uou Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo, uma dama com perigo E nessa corda, quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou concentrada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro embalagem de um Essa, essa, não fique de fora dessa Então trava na pose, sentando até de manhã Trava na pose, chama-los, vão dar um pose Trava na pose, chama-los, vão dar um cross Trava na pose, chama-los, vão dar um cross Trava na pose, chama-los, vão dar um cross Cada no boost é tudo Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, mas empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na cara Dá tapa na boca, dá tapa na boca Puxa na nuca, dá tapa na boca Dá tapa na boca, dá tapa na boca Puxa na nuca, dá tapa na c... Tem que ser que ela se ama, manipadida Ele é batida Desprezenta a minha Glock É só me e a minha Glock É só me e a minha Glock Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou inventar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bota, que sabe, fica bem caro Já inventaram Becos, becos, jacaré E também o Toma Já tava lana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro, a israelense Antes de vir pra base, tu fica de cana Há dois minutos, olha no pai I'm too Nós não assumi puta Hoje tem bailão, eu vou me envolver com as tchuu Vem, vem filha da puta Vem filha da puta Então menina se prepara Primeiro toma leque depois leite na sua cara Pira a treinada, desce e vai na vara Tu vê de te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode a alucinada Trava na pose, chamandozão dá um close 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 Depois de rolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada! Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Andra do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão Para! 1, 2, 3! E senta com força, pede a boca Asse de tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta com força Se usou a carição, meu coração Com flores, te levaste a minha tristeza com cores Dibucaste pela noblesse Olha a challenge, chile, sou ovo! Sleep, baby, sleep, baby We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna give up Primeiro, joga a boca da Glock Fode pros cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que lábida gosta da verra Ai, bebê, bebê Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 c portá E você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu corpo de aguagar Descendo e subendo e depois tu galopasta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah Ah, 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 ah Pau, some dollars I'm spent for your head So cold at once, I don't care what you said Cause you're not that Nahima want to carry for my head Every night Now you want to carry to my bed Ululu, hotel me in Ululu Essa é pra você, não é? J.P. Malapu, malapu, malapu Malapu, malapu Malapu, malapu Malapu Hoje tem baile no cerrão Chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda E o campi fumou o ar Hoje nada mais importa Se é na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vago 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Verdeu maior foda Bebê tu se fudo Tá na treta de abate Da tropa do maridão Fá de peixe Ei maridão Fá de peixe Fá de peixe E te forçou Vai ser sequência de vago Atra to do carro Atraанс do bairão Tuas bruguirinha famosinha Do mundão Atrabo, barra, eles E pelas eras E por cedo Do carro de cotão Bapu De cor Checa De quitar de uma vez Velha Fá de fiel E terminou aún Eu vou te aparar E bebé Checa Crê As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você Tô bem de baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer 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 Mexica Buda, Mexica Buda, Mexica, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Tentando te esquecer 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 Colocando, colocando, colocando né Colocando Do baile de canto Do baile de canto Puta na treta de abate da tropa do maridão Pá de peixe Ei maridão Pá de peixe Pá de peixe E me te for Eu veio porque que me te matem Menor, I'm the big, so it's not nice Oh, it's so big, work, no Eu me fico Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas em pedinhas de diamante Pisa um cordão ignorado Só pro seu olho brilhar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Forbidden food on apple juice Can I sip on the cup? Mix it with some 1942 And I'm here Girl, you chosen Fuck it up When you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vé e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Minha piroca é só soar Rebolando bem devagar Contrair na xereca que é espetacular Você se põe, gostava tanto de você Põe de baile, baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei que tem tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Eu só achava que nós dois Não sei que tem tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate E da tropa do maridão Tropa do peixe Ei, maridão Tropa do peixe Tropa do peixe Ninguém te forçou Outta time Baby can throw the pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Uh, 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 uh Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta, vai Não falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça Oh, oh Oh, oh Oh, oh I'll be fucked up If you can be right I do the time They do that I never would Mas só de watch É isso É isso Sabinho Isso é isso Veste com a bunda Veste com a bunda Veste com a bunda Veste com a bunda Bunda, bunda, bunda Bunda Pumba la pumba Pumba la pumba Pumba la pumba Pumba la pumba Ela subiu Desceu Desceu Ela subiu Desceu Ela subiu Desceu Eu vou Pelo desito E o que eu reposto Teu arulava Tu vem me marcando Para furando o conjo Amido na boca O cara das águas de parte do platão foi sofrido e não vou blindar Ela tinha um lance que esconde do robô se proibida na via taluca Se descobre que eu sou batida ela joga a confusa querendo lidar Vem cá, linda Bichinha se revela, ela que tá rebolando, descendo de pé na bela Tá muito louca O proibida aí, hoje vai inventar com ela A tropa tá aí, hoje vai inventar com ela Ela flake só na terra, flake só na terra Ela flake só na terra, flake só na terra Ela flake só na terra Olha a voz aí de novo Não sei se eu tô, não sei se eu tô, não sei não O papai que tá na zaga eu vou ter que pôr Pumba, pumba, pumba É pra você, nóve JP Pumba, pala pumba, pala pumba Pula pumba, pala pumba Depois de rolar não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Calada Pega do carro atrás do bailão Doas blogueirinhas famosinhas do mundão Abra do bar, eles levam as netas do carro de cotão As piranha me amam, daquele jeitão As piranha me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Lata o coração cachorro, lata o coração Lata o coração cachorro, lata o coração O que é isso? E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia Não é mamãe Pode ser gostoso Te amo, teu fogo, meu velho Ele é bandido Volta, vem aqui E no seu pão, pão, pão Da santa, pão, pão E já vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Que empurrar Que elas gostam que machucar Só chame ela de puta E não pode parar Vivendo nas urubas Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa de honrar O negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é visuar na Tá, 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 tá Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Se não tem baile Na quebra, bebê agita As colega que o da BS E o DB vai te buscar Ela se amara Peça no Caribe Se tiver saída Atendido na família Pra brotar Hoje tem baile no cerrão Chama as beat pra sentar Busque e deixa ela na onda E o campi fumou lá Hoje nada mais importa Tá sendo a base Que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vácuo 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda O bebê tu se fudiu Tá na treta de abate Da tropa do marido Ei marido H utah A pa de peixe A pa de peixe A pa de peixe Osuitos O bebê tu se fudiu Do arroal Do arroal E dá de uma vez Ei, se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Tênis, aspiranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Pessarinho 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 Tô tentando te esquecer Pessarinho 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 Sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta brava, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta brava, pra que tanta força Que grava é esse, pretinha, que teu bumbum balança Que grava é esse, lourinha, que teu bumbum balança Que grava é esse, moreninha, que teu bumbum balança E a menina balança Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim Não é Guaravita Põe no ar Minha bitch, eu quero voar Minha fala é te esquecer Colocando, colocando, colocando Colocando Do baile de dança Luta na treta de abate Da tropa do marido diameter Ei marido Põe no peixe Põe no peixe Luta na treta de abate Eu venho porque Te cuts Eu venho porque, me deixo Eu venho porque, me deixo Essa bunda fozinha eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas, de diamante, pisou o cordão ignorante só pro seu olho brilhar Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca, 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 saca Quer aquela chata, menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo, man Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo, man Forbidden food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm beat Girl, you chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base, vamos fazer a imagem A piroca é só sua, rebolando bem devagar Contrair na xereca que é espetacular Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer